Mais um trecho de estrada aqui Maravilhoso Espetacular Eu nem sabia que eu ia passar na estrada de terra Mas tudo bem Estava esperando o asfalto Mas olha que maravilha Que maravilha Muito, muito bonito Andando por esses altos aqui Desses morros Espetacular Espetacular mesmo Muito, muito bom Esse céu azul Para complementar Para emoldurar nessas paisagens Está um espetáculo Espetáculo Olha isso Caminhos maravilhosos mesmo Maravilhosos Para emoldurar nessas paisagens E para o qual é que se nume E por isso E por isso Não sei tens misura Mas eu preciso Eucalipto gigantesco ali Outro aqui, olha Olha esse eucalipto E é daqueles que tem a essência mesmo, né A essência de eucalipto, você passa e sente aquele cheiro de eucalipto, né Porque não é todo eucalipto que tem aquele cheiro, né Antigamente assim, meu pai até quando tinha ainda Passava perto de um desses Desse eucalipto, o que ele fazia? Ele pegava, ele parava, ia lá, catava umas folhas assim de eucalipto E põe embaixo do banco, normalmente o banco traseiro do carro Na época um corcel, né Um corcelzinho daqueles antigos Aí ficava que cheirinho gostoso dentro do carro, né Porque o negócio, mesmo depois que secava ali, ficava ainda aquela lana, aquele cheiro Eu lembro disso Eu lembro Faz tempo, ó Faz tempo, ó Quase 50 anos isso Boas lembranças, né Você vê como que um cheiro, né Desperta uma memória afetiva Muito bom Reviva a cena como se fosse agora Muito bom Aqui, por exemplo, é tudo eucalipto, ó Mas não tem o aroma Não tem aquele cheiro característico de eucalipto Não tem Normalmente esses mais retos assim, ó Não tem mesmo Aquele eucalipto cheio de galho que tem Esse eucalipto reto aí Os que são plantados, né Pra extração de dentro da madeira Muito bom Isso aí Mais um vídeo aleatório Uma conversa aleatória Um assunto aleatório E uma lembrança aleatória, né Que nenhum de vocês tenha um dia aleatório Que seja um dia muito especial Um abraço Um abraço